Olá, meu nome é Marcelo Silva, tenho 22 anos e trabalho na área da música há mais ou menos 4 anos tocando contrabaixo. Hoje eu venho apresentar o meu projeto que fala um pouco mais sobre a história do brega no nosso Pará. E é claro, eu não podia deixar de pegar uma das melhores cantoras, uma das maiores cantoras do nosso estado que simboliza o brega. Hoje eu vou apresentar uma breve história da Valéria Paiva e o Fruto Sensual, como nasceram e as principais músicas que fizeram sucesso entre os anos 2000. Foi um período em que as bandas iam na onda das aparelhagens, os DJs pediam, os donos das aparelhagens pediam para que as cantoras fizessem homenagem às aparelhagens. E uma das primeiras músicas a estourar com a Valéria Paiva foi o Príncipe Negro, em 2001, na onda das aparelhagens. E uma das primeiras músicas a estourar com a Valéria Paiva foi o Príncipe Negro, em 2001, na onda das aparelhagens. Príncipe Negro, em 2001, na onda das aparelhas. E também fazendo parte do sucesso da banda Fruto Sensual, em 2001, veio o Itamaraty, que também veio com estouros. A aparelhagem que era do bairro de Guaraci. Essa canção também fez parte do repertório da banda Fruto Sensual, que estourou em 2001. Vem dançar no embalo do J-Som, a qualidade no seleção, DJ Wellington e a multidão, com arrasta-povo de Valdecais. Te ver dançando aumenta a minha paixão, nessa partida é muita, contagiando o meu coração, vem dessa brega. Nessa noite especial, vou curtir com o J-Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sonhando, abraçar teu corpo lindo, J-Som é tudo astral. O arrasta-povo vai, o arrasta-povo é demais. É o J-Som é, o J-Som é o J-Som. Vem dançar no som do seu J-Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar no no j-Som, com o fruto sensual. DJ Next. Vem dançar no som do seu J-Som, K-J Wellington vai comandar. Vem dançar no Sora dollars. Logo em seguida, Luxuoso Jackson, que também faz luz ao nome da banda Fruto Sensual. Vem curtir o engolo desse som, vem que eu vou te mostrar, Luxuoso Jackson, Luxuoso Jackson, Luxuoso Jackson, Luxuoso Jackson, Luxuoso Jackson, eu vou te levar, você vai curtir o som, Se apaixonar, com todas as sensações, vem se ligar, vem dançar só pra mim, vem se ligar, vem dançar, é com o sonho eu e você aqui, eu não vou resistir a noite inteira, Vem curtir o engolo desse som, vem que eu vou te mostrar, Luxuoso Jackson, Luxuoso Jackson, Luxuoso Jackson. Musi Star também foi uma das músicas que mais fizeram sucesso da banda, Musi Star também fez parte do repertório fabuloso da banda Fruto Sensual, também de 2001, que foi a pedido do DJ Irã, que foi um dos primeiros a produzir os CDs ao vivo do Fruto Sensual. Música Música Viajei no seu olhar, no teu corpo sedutor No teu jeito de falar, fez eu me apaixonar E ao som do música está, a noite fica tão linda Vou dançar só pra você, no meu corpo se perder Na hora de sedução, eu vou dançar com você E o Muzi está, onde o céu do sol Eu vou dançar com você, e o Muzi está O Impala também não pode ficar de fora Foi uma das músicas que mais levaram multidões, inclusive pra fora do Pará Em Imperatriz do Maranhão, teve um show que levou cerca de 16 mil pessoas Para assistir a banda Fruto Sensual Quando será que vai se tocar, que eu tô afim? Desse teu jeito que vai me fazer enlouquecer Como dança, como fala e me olha Um sorriso no ar Como dança, como fala e me olha E se quiser que eu vá te encontrar, vamos sair Vou te levar em um lugar, tentar te seduzir Como dança, como fala e te olho Tão linda essa festa, tão quente a multidão O Impala vai comandar No Impala de sucessos, eu presta a canção Com a gente em Coraci, você vai dar um show Vem com o Impala, o pó assunto É nessa festa que eu vou te ganhar Do que Impala, melhor não há Vem com o Impala, o pó assunto É nessa festa que eu vou te ganhar Do que Impala, melhor não há Vem dançar Após um longo período sem fazer shows Em 2005, a banda Fruto Sensual foi convidada Para fazer uma homenagem às aparelhagens Ao convite do DJ Edilson e Edilson Às vezes penso e procuro encontrar razão pra esse E o teu moço que transmite tanta paz que não sai do pensamento O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta apaixonado Tuas palavras, sua voz, será que tudo isso é um sono realidade? E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma Não me permito te perder e é essa ideia que me faz ceder a calma Será que um dia vou poder sentir teus beijos, teu perfume, ter você pra mim? DJ Cedil, 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 só agora topo essa canção que eu fiz só pra ti Ciclone é o som que vai levar meu coração até você As ilusões sigam aí atrás dessa paixão que eu tanto quero Meu sentimento é por você, pelo ciclone é o furacão do som Vou metralhar seu coração E logo em seguida, Super Pop, vou metralhar seu coração Também fez uma homenagem para as aparelhagens do Super Pop 1, 2, 3 e 4 Que hoje é apenas o Super Pop Achei vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer Porque te quero pra viver Estava perdida e uma noite te encontrei E hoje sou apaixonada por você Quando achei que minha vida não encontraria mais Em que pensar quando as canções fosse escutar Não me arrependo e sei que muito vou sofrer Então em quatro prazos te confidenciar Primeiro te digo que é um pecado não pensar mais em mim Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti Terceiro, meu sentimento é só teu Mas o meu corpo será de outro alguém Enquanto eu sou escrava desse amor Que se confunde com o paixão Com o Super Pop, se você não me quiser Vou metralhar seu coração Quem eu sou? O Super Pop vai mostrar pra você E eu entrego esse amor Com o Super Pop e DJs, é sem juninho Todas as luzes do H de fogo Pra clarear toda essa emoção Eu grito ao som E não desisto nunca mais desse amor Essa noite vou voltar a sonhar Pra esquecer que não és meu Se a minha vida não pertence a ti Meu coração é só teu É lógico que não pode ficar de fora O Está No Ar Que dá o nome à banda Que faz o nome da banda Que é a Valéria Paiva O Está No Ar Foi uma das principais músicas da banda Fruto Sensual E ainda é Por onde vai Basta lembrar do nome da Valéria Paiva Ou banda Fruto Sensual Ou Está No Ar Que vão lembrar muito facilmente Está No Ar E vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto teu olhar Está No Ar E vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto teu olhar Está No Ar Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo o que faço Ver teu sorriso Em outros olhos o teu olhar E a tua voz E se você não quiser mais voltar Eu juro que vou cantar Toda força que há dentro do meu coração Todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção E lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Nunca deixei de te amar Na guitarra E a luz Nas picapes Gineco Patefão No contralagem Marcelo Farias E nos vocais Valéria Praiba Aceitando Está no ar Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo o que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu E a tua voz me dizendo Eu te quero E se você não quiser mais voltar Eu juro que vou cantar Contando as principais músicas E as que fizeram mais sucesso E as que fizeram história por aí Muito obrigado a todos E até a outra E as que fizeram mais Eu nunca deixei de te amar Nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar De te amar DJ Neko Oh Patefão